Afinidade não é uma tarefa fácil. Demanda muito tempo, muita conversa e observação. E não existe uma receita. E se você acha que vocês não estão tendo êxito nessa tarefa, a primeira dica para o projeto sair como você deseja é se expresse. Não sabe como? Aqui vão algumas sugestões. Mas antes da gente falar as sugestões que a gente tem para falar para vocês, já deixe seu like. Não tenha vergonha de desenhar. Em geral, os arquitetos não são expertos em desenhos, e é bem provável que eles façam desenhos tão toscos quanto os seus. Muitas vezes são nas linhas mais simples onde as ideias se expressam. O arquiteto deve deixar seus clientes à vontade, pois ingressa na sua intimidade. Portanto, se você tem alguma ideia em mente, tente desenhar para explicá-la melhor. Diga que não gostou. Você sabe o tanto que o arquiteto se dedicou para te apresentar aquela proposta. Então, você não vai querer frustrá-lo, certo? Errado! Arquitetos que gostam de ouvir um não serão os mais dedicados, pois podem perceber com clareza onde estão errando e onde estão acertando. É bem mais frustrante para a gente não ter a sua satisfação e a sua empolgação quando a obra estiver concluída. O projeto é um momento certo para vocês colocarem todas as suas ponderações na mesa. Mas quando gostar, por favor, seja gentil e fique feliz. Nós agradecemos. E diga por quê. Parece óbvio, mas é uma simples pergunta que muitos arquitetos se esquecem ou têm receio. Acha que deveria estar maior ou menor, mais claro, mais escuro, mais alto ou mais baixo. Quanto mais você justificar por que você não gostou de algo, mais curto será o caminho até que você se ajuste. E o mesmo vale para quando você gostar de alguma coisa. Ao explicar por que vocês gostaram, você vai estar dando sinais para o seu arquiteto de como acertar com você. Monte suas referências. Seu projeto é único e você não quer que seu arquiteto saia por aí copiando aleatoriamente todas as imagens que você passa para ele, não é mesmo? Essa deve ser uma conversa natural, onde o seu arquiteto entende por que você está mostrando essas imagens para ele e quais foram os elementos que vocês gostaram nela. O dever do arquiteto deve ser adequar esses gostos à sua realidade. Você pode usar o Evernote, o Pinterest, o House e o Archday. Ou qualquer outro que vocês quiserem. Questione. Pode ser que a melhor solução para o seu espaço não seja aquela que você tem em mente, mas aquela que seu arquiteto propôs. Se você não gostou de algo, mas pensa em levar em consideração, ouça o que seu arquiteto tem a dizer sobre o que ele pensou para o seu espaço. Talvez você perceba que devo abrir a mente em algum ponto ou que vai ao menos pensar a respeito daquela ideia maluca que seu arquiteto te deu. Sente que seu arquiteto não te entende? É preciso verificar se a falha está na comunicação entre vocês, na compreensão por parte do profissional, ou na quebra de algumas expectativas da sua parte. Se você aplicou todas essas medidas, é preciso realinhar alguns princípios, repensar ou reforçar algumas prioridades. Vale lembrar que cada escritório possui seu método para chegar a um ponto de crítica sobre o próprio projeto, com base naquilo que sabe sobre o que o cliente deseja. Se esse vídeo te ajudou, de alguma forma, a pensar em uma maneira de conversar com seu arquiteto, ou se te ajudou a entender melhor como funciona essa relação, deixe aqui nos comentários, a gente vai ficar muito feliz em saber. E até o próximo! Tchau! 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 Tchau!